Galera, urgente! Urgente! E o Coronel Ciro Gomes prometeu e cumpriu, jogou toda a merda no ventilador. E ele mesmo denominou como o escândalo dos precatórios. Eu vou explicar pra vocês aqui, resumidamente, o que ele falou na live. Mas antes eu vou explicar pra vocês, primeiramente, o que é um precatório. Precatório é como uma conta que o governo tem que pagar quando perde um processo na justiça. E é ordenado a compensar alguém. E em vez de ele pagar tudo de uma vez, o governo paga em pequenas parcelas ao longo do tempo. Tudo demorado. Essas parcelas são chamadas de precatório. Então, é basicamente o jeito do governo cumprir suas obrigações financeiras após perder um processo judicial. Segundo o Cirão, o governo Lula sempre reclamou da falta de dinheiro. Não tem dinheiro pra pagar o piso da enfermagem. Não tem dinheiro pra bancar as universidades. Não tem, resumindo, não tem dinheiro pra nada. Porém, no final do ano, em dezembro de 2023, o governo Lula decide pagar os precatórios com um valor de R$ 93 bilhões. O problema todinho é que o Poder Judiciário que recebe esse dinheiro, né, e repassa. Só que na hora de repassar, quem foi receber o dinheiro foram os bancos. Por quê? Porque tiveram informações privilegiadas. Não sabe-se quem passou essas informações privilegiadas. E eles foram até os detentores desses precatórios e compraram pela metade, ou por muito abaixo do preço que valiam. Por exemplo, você entrou na justiça com uma dívida de R$ 100 mil. Aí, se arrastou aí por 10, 15 anos. O banco vai lá e fala, Marcos, eu vou comprar essa tua dívida aí de R$ 100 mil por R$ 30 mil. Como já tem muito tempo na justiça, o que eu faço? Eu pego e vendo, porque eu quero me livrar logo disso e receber algum dinheirinho. O banco comprou essa minha dívida aí por, sei lá, R$ 30 mil. Só que na hora de receber, ele recebeu, galera, o R$ 100 mil integral. Aí você sabe, né, que banco não perde dinheiro de forma alguma, só ganha. E esses bancos foram privilegiados. Então, o que eles fizeram? Eles compraram esses precatórios por menos da metade do preço e receberam o valor integral. Em vez do governo fazer o quê? Chamar os detentores desses precatórios e falar assim, Vamos negociar, vamos pagar aqui pra você a metade do preço, porque tinha economizado, no mínimo, uns R$ 45 bilhões, mas não fez. Esse é mais ou menos um resumo do que o Ciro jogou no ventilador hoje. O que ele autodenominou o escândalo dos precatórios. Se você curtiu esse vídeo, se fez sentido pra você, não esquece de me seguir, curtir, comentar e compartilhar. Um forte abraço! E aí